O Personal Home é um serviço oferecido pela Mitre aos clientes que compram imóveis na planta de forma que possam associar conforto, qualidade e principalmente que possam trazer o seu gosto pessoal ao apartamento. O Personal Home é desenvolvido por uma equipe especializada de arquitetos, proporcionando comprometimento, qualidade e agilidade nos seus projetos. Aqui você encontra diversas opções de acabamentos e revestimentos para deixar a sua unidade e raízes com a sua cara. Desde revestimentos para paredes, pisos e rodapés, como também pedras para bancadas, cubas esculpidas, baguetes, tentos e soleiras. Diversas opções de louças, cubas, metais para torneiras, misturadores e duchas. E também opções de box e espelhos e equipamentos para ar-condicionado, aquecedor e fechaduras. Todas as nossas personalizações são feitas com o auxílio da ferramenta BIM, proporcionando aos clientes um melhor entendimento através da escolha de opções de plantas, acabamentos, revestimentos, conseguindo visualizar tudo em 3D. Morar com um M a mais é poder receber seu apartamento do seu jeito. Personal Home, by Mitterield.